Você me conhece da cabeça aos pés Sabe me prender e me deixar assim Basta um simples toque para me render Sabe onde está o ponto fraco em mim Quando estamos longe um do outro eu sinto Faltar um pedaço do meu coração Porque sem respirar seu ar eu não existo Vai além dos limites da minha razão Somos assim um só coração Duas almas gêmeas que se amam Feitos um pro outro por a emoção Que Deus criou, que Deus criou Somos assim amor e paixão Duas metades que se completam Os nossos desejos se chamam, se atraem Pela força do amor Você me conhece da cabeça aos pés Sabe me prender e me deixar assim Basta um simples toque para me render Sabe onde está o ponto fraco em mim Quando estamos longe um do outro eu sinto Faltar um pedaço do meu coração Porque sem respirar seu ar eu não existo Vai além dos limites da minha razão Somos assim um só coração Duas almas gêmeas que se amam Feitos um pro outro por a emoção Que Deus criou, que Deus criou Somos assim amor e paixão Duas metades que se completam Os nossos desejos se chamam, se atraem Pela força do amor